Música 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 em uma empresa de lá medina, tem uma empresa de lá medina, não devemos saber, a gente pelo mesmo, mas a pessoal da stranded na casa e foi isso. Se inscreva em carreira, e sentiame para a casa, não saíra em medina, já pensava o time da minha personalidade. Ninguém está gravando a medina, ele já saíram, já são famílias, os pais, os pais, os pais. Nós estamos aqui no café. É isso aí. Nós estamos na época de Covid, pandemia, mas não péss, nós podemos respeitar as medidas sanitárias, mas nós estamos aqui no coração, como o que o senhor fez, não é isso. Porque os jovens, nós estamos aqui em Birlandina, é entrepreend-se. Mas se nós nos conversamos, como o senhor Métidjan, nós estamos conversando com a gente, a gente, o objetivo é que nós somos. Mas é a autoridade. Não há nada. A cidade será uma cidade. Nós somos. 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 em Muhammed Rasulhuillahi sallallahu aleyhi ve sellem O que é isso? 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 O que é isso?